Os Galácticos são a melhor equipa do mundo e são amados por maior parte dos torcedores angolanos, que além de amar e respeitar o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, já fizeram parte da sua história. Portanto, confira aí os angolanos que já jogaram no Real Madrid. Aproveita se inscrever e deixar o like no vídeo e bora para o que interessa. Naomi Feller Uma das mais recentes contratações do clube em 2022 foi atacante Naomi Feller. Nessa idade em Paris, França, aos 6 de novembro de 2021, sendo filha de pais angolanos. Naomi é um dos grandes nomes da França que atua na Europa, tanto que hoje em dia ela joga pela seleção principal, sendo candidata a jogar o Mundial Feminino de 2023. E mesmo assim, parece muito feliz com a escolha. Eduardo Tamavinga Se tornou peça-chave do Real Madrid conquistando os maiores títulos do clube só na primeira temporada. E sendo reservado os merengues, Camavinga armou meio campo com a sua vida. E sobre Angola, ela nunca chegou a esquecer o seu país. Tanto que prometeu em ajudar a sua cidade natal em cabina. Do galo onde nasceu, ele logo rumou para a França. Seleção em que joga hoje na Europa e tem passaporte para jogar o Mundial do Catar. Pedro Paulo Lobamba Pedro é o único jogador literalmente angolano que se formou na base do Real Madrid, gerando muita notícia aos portais angolanos entre 2013 a 2018. Após a sua formação, ele girou por outros clubes, como o Real Zaragoza e o Benfica B, até chegar à União da Bélgica, onde vai jogar a Liga Belga de 2023 e a Liga dos Campeões de 2023. O clube está 100% apurado para as próximas fases europeias. E é com isso que terminamos o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. E vemos-nos na próxima. Peace! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho